O mundo mudou e o jeito de pedir dinheiro também. E esse é o jeito queeres de fazer um empréstimo pessoal. Um clique e pronto. O dinheiro é liberado na hora. É só baixar o aplicativo Conta, criar sua conta e pronto. É simples, é rápido, é prático. O dinheiro é liberado na hora e você ainda escolhe como quer receber. Onde você estiver, na hora que quiser. Tudo na palma da sua mão. Precisando de um dinheiro extra? Baixe, clique e saque. Conta com o queeres. A sua carteira digital. A sua carteira digital.